Viajar pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e a oportunidade para que idosos possam ter uma experiência enriquecedora, especialmente após o lançamento do programa Voa Brasil, destinado aos aposentados do INSS. Dona Rita tem 78 anos. Há duas décadas coleciona muitas lembranças das viagens que já fez. Conhece mais de 50 países. Já se aventurou em pelo menos 40 navios. Daqui a dois meses, a aposentada vai para Portugal com um grupo de amigas. Para ela, viajar faz bem. Eu fico pensando na rua em Paris, eu fico pensando em Londres, como é que era, como é que não era. Então, é outra coisa e conheço gente diferente. A Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, realizou um estudo que mostra que esse tipo de experiência traz felicidade. E na terceira idade, essa sensação potencializa, por causa do conforto da aposentadoria ou da liberdade proporcionada pelo momento mais maduro da vida. Na maioria das vezes, os preços das passagens impedem os idosos de conhecer novos lugares. Com o objetivo de reduzir a desigualdade, o governo federal lançou o programa Voa Brasil, que busca promover acesso a voos nacionais para aposentados do INSS por até 200 reais cada trecho. A fase inicial vai disponibilizar 3 milhões de passagens para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, independente da faixa de renda. Para comprar as passagens mais baratas, o beneficiário não deve ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada pessoa terá direito a dois bilhetes aéreos por ano. Mas já estamos trabalhando para uma segunda fase do Voa Brasil, que vai alcançar os estudantes do FIES e do ProUni. E a nossa intenção é que no primeiro semestre de 2025, nós tenhamos os estudantes também no Voa Brasil. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, mais de 23 milhões de aposentados terão direito ao benefício. A compra é feita direto pelo site gov.br barra Voa Brasil. É só acessar com a conta pessoal do gov.br.